Olá, para você que me assiste aqui no meu canal, você que não me conhece, muito prazer, Sandra Luciana. Você que já me conhece do meu outro canal e está aqui também, está me assistindo, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tenho aqui um vídeo diferente, porque como vocês têm me acompanhado nas redes sociais, eu tenho postado sobre vendas online e vendas na plataforma do Postmark. E as pessoas têm me perguntado como funciona, como eu faço, o que é o Postmark. Então hoje eu estou aqui para ensinar o passo a passo para você de como você poderia também entrar na plataforma. É muito simples, é muito fácil e eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode começar a fazer essas vendas diretamente da sua casa pelo seu celular, tá bom? Então fique até o final do vídeo, porque eu vou ensinar passo a passo. Já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu joinha para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e que também possam ter a oportunidade que você está tendo neste momento, que é assistir esse vídeo. E essa plataforma chegou na minha vida num momento assim que eu realmente, eu precisava fazer uma grana extra, estava passando com as dificuldades, eu não deixei o meu trabalho full time, então eu tenho o meu trabalho full time. E vendas online para mim é um part time, aonde eu faço nas minhas horas extras, finais de semana, à noite, o tempo que eu tenho, o período que eu tenho livre é o tempo que eu me dedico a vendas online. Talvez você tenha mais tempo do que eu, talvez você não trabalhe fora e queira fazer disso, o seu trabalho full time, então para você pode ser que o trabalho seja, pode ser que para você já não seja uma renda extra, mas seja uma renda mesmo semanal. Se você se dedicar, se você realmente se empenhar em fazer isso da sua renda, você consegue com certeza. E como você deve começar? Eu comecei vendendo coisas que eu já tinha na minha casa, coisas que eu já tinha no meu closet, roupa que eu não usava, muita coisa que já não me servia, sapato, bolsa. A plataforma ela te dá essa opção de você vender tanto novo quanto usado. E muita coisa eu tinha que eu ganhava das minhas patroas, então eu fui acumulando muita coisa e eu já não tinha mais espaço para colocar tanta coisa, até que uma pessoa bateu na minha porta, me falou sobre a plataforma e eu pensei que poderia realmente ser uma boa ideia. Foi onde eu comecei, então já vai fazer dois anos que eu estou na plataforma, dois anos que eu trabalho na plataforma, aonde eu tenho feito uma renda extra. E nesse período de dois anos eu tenho aprendido muita coisa, não tudo, porque todos os dias eu procuro me informar, todos os dias eu leio, todos os dias eu procuro saber a melhor forma de vendas. Então tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu gostaria de passar para você, para que você também tenha essa oportunidade. Estamos chegando no final do ano, festas de fim do ano, pandemia, e de repente você está dentro da sua casa, precisando levantar um dinheiro extra para qualquer coisa que você necessite e você não sabe como fazer, porque às vezes você nem pode sair de casa para isso. Então a plataforma Vendas Online realmente tem sido uma benção, digo que é uma benção na minha vida e eu gosto de ensinar. Então da mesma forma que foi benção para mim, eu espero que também seja para a sua vida. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ele nos ajuda, mas você também precisa dar o primeiro passo. Você também precisa se empenhar, você precisa se esforçar, porque não é simplesmente você colocar o seu produto online, você também, nessa plataforma, você precisa estar ativo ali para poder estar sempre respondendo as mensagens. É uma rede social, na verdade, onde você tem pessoas que te seguem, pessoas que fazem comentário, você tem que estar ativo para poder responder os comentários, você tem que estar ativo compartilhando o teu produto. Então se é algo que você quer, que você realmente quer fazer, eu te convido a ficar até o final para que você aprenda o passo a passo e continue me assistindo, acompanhando os vídeos, porque eu vou estar sempre dando as dicas para que você possa conseguir assim como eu tenho conseguido, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo que nós devemos fazer é baixar o aplicativo do Postmark. Então você vai lá no teu App Store, procura aí pelo Postmark. Eu tive que desinstalar, então nós vamos instalar o aplicativo. Primeiro você vai ter que abrir a sua conta lá no Postmark, para que assim você entre na rede social, porque é uma rede social, como o Facebook, como o Instagram, ele vai te pedir as suas informações pessoais. Então nós já instalamos, nós vamos abrir aqui. Ok, ele te dá duas opções, você pode entrar com o e-mail do Google ou o Facebook, como você quiser. Vamos aqui criar, como eu já tenho a minha conta, se eu for entrar no Facebook ou com a minha conta do Google, já vai direto para o meu Postmark. Então nós vamos fazer aqui um login com um e-mail, vamos fazer o site up. Então vamos lá, vamos criar aqui uma conta novamente. Para que assim você também possa entrar aí, para você saber o passo a passo de como fazer. O Username é o nome que você vai deixar lá no seu closet, é o nome que as pessoas vão ver quando elas acessarem o teu closet. Vamos ver se vai ser aceito esse, se não tentamos de novo, temos que escolher uma senha, e aí você escolhe a senha que você quiser. Ok, vamos ver se vai ser aceito agora. Não consigo usar o nome, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ok, já conseguimos entrar na conta. Your account has been created. Ok, a sua conta foi criada. E aqui ele vai te perguntar algumas coisas, assim, pessoais de você, entendeu? Tamanho dos seus, qual sapato você usa. Sua conta foi criada, então agora ele está pedindo as tuas informações pessoais. E aí você coloca as suas informações pessoais, para que fique lá. Seu CEP. Deixa eu ver se aceita sem eu colocar meu CEP. Aqui ele pede para você escolher as marcas que você mais usa, que você mais compra, que é o que vai aparecer lá na tua página. Vou colocar algumas aqui, só para a gente... E aí você entrou dentro do site, dentro da plataforma. Então, essa aqui é a plataforma, é a rede social. Esse é o feed, aonde você vê tudo o que está aqui dos seus amigos, tudo o que das pessoas que você segue. Vem para essa página aqui. Quando você compartilha o teu produto, compartilha aquilo que você está vendendo, automaticamente vem para essa página aqui, vem para o teu feed. E é aqui que as pessoas vão olhar e vão te conhecer, saber o que você está vendendo, qual produto que você está vendendo. Aqui é o teu closet. É o teu closet pessoal. Como eu acabei de criar a conta agora, nós temos zero listing. Esse listing, quando você coloca alguma coisa, quando você coloca algum produto, ele vai subindo. Aqui são o número de share, de compartilhamento que você faz. As pessoas que te seguem, as pessoas que você... As pessoas que te seguem e as pessoas que você está seguindo automaticamente. Então, você acaba de criar a conta automaticamente, você segue 141 pessoas. Não sei porquê, não me pergunte como. É da plataforma já isso. Então, automaticamente você já está seguindo 141 pessoas. E essas pessoas vão começar a te seguir de volta. Então, aqui a conta já está criada. Essa daqui é o seu closet. É a tua... My closet. Então, aqui tem tudo que você precisa saber. My closet, my likes, my offers, my profile, my sales, my balance. O news é tudo aquilo quando as pessoas começam a te seguir, quando você tem uma oferta. Tudo vem para o news. Então, você sempre tem que estar sempre olhando. Vamos voltar lá para o teu closet. Ok, já está aqui. E para você vender, você vai no céu. Para você colocar aqui a tua mercadoria, você vai aqui no céu. Vai clicar nessa figurinha daqui da minha esquerda. Nessa figurinha, você vai abrir o teu... A tua câmera, as tuas imagens. E aí, você vai escolher aquilo que você quer vender, qual é o teu produto. E vai começar a colocar as fotos. Eu não vou colocar aqui agora, porque eu não... Eu não tenho nada disponível para que eu possa mostrar. E aí, você vai colocar a foto e automaticamente ele vai te pedir as informações de tudo aquilo que você está vendendo. Quando você coloca as informações, você já vai enviar e automaticamente você já está vendendo o teu produto. Bom, eu espero que tenha sido isso. Eu espero que vocês tenham aprendido aí como vender. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou estar respondendo e eu volto no próximo vídeo ensinando mais um passo a passo, dando mais uma dica. O que fazer quando você vende, como você tira o label, o shipping label. Como você pode fazer, como você acessa o site dos correios. Como você pede caixa, como você pode fazer o packing das coisas que você vender para mandar. Então, eu acredito que seja isso. Tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por assinar. Obrigada por se inscrever no canal. Deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. Obrigada por assistir.